Música Então meus queridos cabeças, com mais tanto tranquilo e coisa e tal, é isso aí Hoje eu tô aqui pra fazer um papo com vocês aí Que é um pouco sério, mas também não é Vocês sabem né, que o canal Tá com grande foco em Yu-Gi-Oh! E tal, muita gente adora isso, muita gente reclama Eu não gosto de manter um canal Uma parada, só porque, sei lá, eu acho que Satura muito rápido, aí eu gosto de diversificar Isso aqui não é sobre o Yu-Gi-Oh! que eu vou falar aqui E sim sobre Pokémon Quem é novo no canal e tal, pode Não conhecer, mas eu Quando eu comecei o canal lá em 2013 O quadro, assim ó, que eu postava Mensalmente, assim, o primeiro mês O primeiro ano de canal, eu postava Todo mês um Teorias de Pokémon Que é, Pokémon foi tipo a chave no meu canal Fez eu crescer bastante e devo muito a isso E eu sempre, pô, sempre era um dos vídeos que eu mais gostava De fazer, porque, pô, eu fazia uma teoria lá Eu achava na internet uma coisa, me adaptava Fazia medição e tal, dava um retorno muito legal Pô, sempre pegava muita view, sabe? E o pessoal debatia e tal, pô Incrementava, muito massa! Só que hoje faz mais ou menos um ano Que eu não posto no Teorias de Pokémon Aqui no canal Por algumas razões E eu acho que eu devo uma explicação pro pessoal Sabe, quando tu É uma parada que tu gosta pra caramba Alguma coisa, qualquer coisa na vida Uma parada que tu gosta Mas tem um momento que tu, tipo Pá, não começa a sentir mais prazer Pro jogar, tipo Cara, eu tenho um Pokémon 100 Tenho um Pokémon Sun E eu não zerei ele ainda Eu comprei ele em dezembro do ano passado E eu não zerei Até estranho porque, cara Todo jogo de Pokémon Eu zeraio muito rápido Que eu chegava muito empolgado Só que eu não tava Tão assim, ó Fissurado Eu não sei se foi Porque, tipo, mudaram demais o jogo Debataram muita história Não que eu reclamar Eu adoro história Mas eu achava um pouco travado Aí começou por aí Na verdade, começou em outro episódio Que começou Quando o Ash perdeu a liga lá do XY Que, cara Tava o Pokémon Eu tava acompanhando Praticamente semanalmente E tava acontecendo umas paradas E eu tava empolgado E, tipo, assim O desfecho que deram pra aquilo lá Eu nem consegui terminar De ver o Chibonzeu lá Tipo, na batalha lá Contra o Zygarde e tal Eu nem consegui terminar aquilo lá Eu tava Me desanimou tanto aquilo lá Eu sei que, tipo É outro universo Ah, o anime é de uma coisa O jogo é de outra Inicialmente quem vê o jogo Vê o anime Enfim, você entenderam Mas daí o que me empolgava Sempre de trazer as coisas pra vocês É que eu assistia Aí eu disse Ah, tô inspirado com Pokémon Vou jogar o jogo aí Inspirado em Pokémon No jogo também Aí eu vinha Inspirado pra ir lá E escrever um texto Uma teoria E vinha empolgado Fazer com muito amor Muitas vezes nesse um ano Eu sentei assim Beleza, eu vou fazer Um teoria de Pokémon e tal Procurava ter Mas eu achava um legal e tal Só que Eu não pilhava Pra fazer um vídeo daquilo E eu não vou fazer Um teoria de Pokémon Meia boca Porque é um quadro Que tem um valor E, cara Eu acho que merece Uma coisa de bastante qualidade Esse vídeo aqui Não é pra dizer Que teoria de Pokémon acabou Eu quero muito voltar Com esse quadro Você Que tá vendo esse vídeo Você acompanha Gostava pra caramba Daquele coisa É irrelevante pra ti E o que que é Eu posso tentar fazer um esforço Pra ver se eu consigo trazer Eu vou tentar Tipo Zerar esse Pokémon aí Pra mim O Ultramon Pra ver se volta Aquela vontade De jogar Pokémon Porque era uma parada Que eu gostava demais Eu não sei Simplesmente parou Assim Sabe Sem mais e menos E também tem um outro ponto Não é Você pode falar Tipo Eu posso dar todos esses argumentos Pra você Mas tem um argumento aqui Que me chateia mais ainda Que Meu Deus Que é a questão do YouTube Muita gente reclama do YouTube Eu também Que já reclamo do YouTube Várias vezes E a minha reclamação É que Cara O meu primeiro Teoria de Pokémon Quem viu Lá pegou tipo 500, 600 mil views Que foi O Ash Imortal Que eu faço lá As teorias do Ash Por que o Ash não envelhece E tal Aquele vídeo E um outro Que era a filha do Ash Que cara Eu não lembro do YouTube BR De ninguém ter feito um vídeo Comentando aquilo lá Tipo Porque tinha um trailer Teste Bem antigo Que nem foi divulgado direito E tipo Muita gente não conhecia E eu expliquei lá E tal Fiz a minha teoria E o pessoal vibrou E tal Deu 300 mil views Daquilo lá Pô Eu fiquei mó feliz E cara No começo desse ano O YouTube foi lá Tirou do ar esse daí Do Ash Da filha E cara Eu acho que Não lembro se ele tirou mais um Se foi só esses dois Mas ele tirou esses dois E porra mano Eu perdi muita Tipo Porra Que caralho mano Dois vídeos que eu adorava Que eu fiz com muito amor O primeiro que eu fiz Muito amor E o outro que Porra Pilhado sabe Uma coisa Um meio original Que simplesmente Tipo Tchau Eu que Simplesmente eu usei Um trecho do trailer Da filha do Ash E tal Mas porra É não um trailer oficial Um trailer underground E fudido lá E botei Não Não querem Tal Tipo Tá É dono dos caras Mas porra mano Desanima sabe Não é tipo Uma cena de um filme Ó meu deus Que agora A empresa vai perder Muitos dinheiros Porque eu to botando O filme aqui Não mano É um trailer Não é nem trailer oficial É um trailer Underground De uma ideia Que eles descartaram Não foram atirado Não foram atirado Mas enfim Eu faço esforço Eu faço esforço Tento trazer E vamos vendo O que acontece Trazer Porque eu fico muito chateado De um quadro Tão importante Assim ter diminuído O Teorias de Pokémon Eu não tentava trazer coisas Que ai É Tão comum Tá beleza A mortalidade do Ash lá O Ash tá em coma Mas foi o meu primeiro vídeo Mas todos os meus vídeos De Teorias de Pokémon Eu praticamente Trouxe uma coisa Que não tinha no YouTube BR Sabe Ciência das fraquezas Que eu falo Eu expliquei o porquê Cada uma Tipo Tava tudo ai no canal ainda Que você que nunca viu Teorias de Pokémon Tá no canal ai É um quadro Que eu me orgulho bastante Quero trazer mais uns vídeos Agora que eu vou entrar De férias e tal Tentando fazer alguma coisa De Dragon Ball Não só Yu-Gi-Oh Claro Vou continuar trazendo Yu-Gi-Oh Mas eu quero trazer Umas coisas sobre Dragon Ball Que coisa Não é análise de episódio Eu sei que vocês Já estão saturados disso Mas é isso Então eu peço A colaboração de vocês Por acaso Se você não gosta de Pokémon Pode botar ai Ah Pra mim é irrelevante Eu não curto Pokémon Mas pra você que assistia E sente falta Cara Que eu vou tentar trazer Se tiver ideia de tema Também Pode botar ai embaixo Cara Vou tentar explorar E tal Pra tentar trazer Uma parada maneira Daquela época Eu dou uma inovada Faço Um meio que estilo vlog Não sei Alguma coisa pra me animar Pra trazer esse quadro de volta Porque Eu não quero que esse quadro Fique esquecido Sabe Que o pessoal Gosta mesmo E é isso então É Tanto faz Se você gostou do vídeo É só um bate papo mesmo Aqui Eu só peço pra vocês Comentarem mesmo Um like Não tanto faz Se quiser dar ou não Mas só um comentário Que eu valorizo bastante E é isso ai Tenham uma boa semana Se cuidem Um grande abraço Do que beça ai Falou Um grande abraço Tchau, tchau.